E tamo de volta com mais Total Wars Faraó Bom, seguinte, tomamos a região aqui do nosso inimigo, né? Vamos fazer comida Vamos reparar essa estrutura aqui Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é reparar umas estruturas aqui pra gente conseguir Continuar avançando sem problema, né? Deixa eu ver... Essa guarnição não tem nada aqui preste Vamos ficar aqui Vamos ficar próximo do inimigo aqui enquanto a gente tá saqueando Será que tem como fazer paz com alguém? Vamos tentar fazer paz... Ah, não dá, dois Sacanagem, hein? Sacanagem não tem como fazer paz com esse cara, não? Se o meu aliado tomar essa cidade aqui, eu vou ficar muito feliz Hattie vai crescer de novo Nós devemos ser humildes Vocês desçam aqui e tomem essa região aqui Vou mandar meus aliados tomarem as regiões, né? Deixa eu ver, eu tô pesquisando o negócio certo, né? Tô Mais relações diplomáticas, perfeito Vassalagem não tem como A gente tá quase conseguindo pesquisar uma parada que vai dar um bônus pra gente Mas por enquanto nem pensar Deixa eu ver aqui Não Ah... Não Ah, não Vamos só passar o turno, vamos lá Caramba, impossível lutar com esse cara aqui Vamos recuar Nós precisamos de um novo plano Maluco Ferrou O cara atacou a gente, já era Ele atacou duas vezes, já era aqui Ah, fudeu Vamos ter que lutar com ele Já começa a perder na batalha aqui E vamos lá Vamos tentar fazer essa luta bem Será que vale a pena fazer ela aqui? Ou não? É melhor a gente fazer Num lugar que a gente consiga movimentar o personagem, né? Movimentar o exército direito Eu nunca perco Não perco Eu perco Eu perco Defende aqui Se a gente conseguir prender os caras deles de trás Se a gente conseguir pegar as unidades inimigas que estão na parte de trás A vitória é nossa aqui Deixa o general sair daqui pra não tomar tiro Ataca aqui Ataca aqui Consegui prender aqui Vamos tentar aqui Vamos vir aqui Matar esses caras aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui O general tá tomando umas lanças na fuça aqui Que vai dar errado aqui A gente continuar tomando essas lanças A gente vai morrer aqui Vamos jogar essa lança aqui do lado Deixa eu matar o cara Tá morrer aqui Tá morrendo aqui Se fizer recuar Se fizer recuar Mano, olha o general tomando lança na cara aqui, cara Você tá louco Você tá louco O range dos caras aqui Beleza, acabamos aqui tecnicamente com os inimigos aqui Eu vou atacar esses saqueiros aqui Eu vou atacar esses saqueiros aqui, cara Tecnicamente o meu general consegue tancar, mas os caras estão enchendo a merda do saco aqui Cadê o general inimigo? Caramba, o general não luta O general inimigo ficou olhando, ele não luta não Vamos, vamos chargear aqui Vamos atacar esses caras aqui Talvez o nosso general agora consiga segurar Mano, olha isso, cara Sai, general Caralho Os arqueiros estão matando a gente Olha essa merda Os arqueiros e tita estão matando o nosso general, cara Não consigo fazer nada Não tem muito o que fazer aqui não, cara Olha, acirrada Vamos encerrar, né? É uma pena que nosso exército inteiro vai pra merda agora, né? Droga Eu não queria ter perdido o exército todo aqui Agora já era Ele perdeu bastante gente ali O bom é que a gente economiza uma grana agora, né? Se os nossos aliados atacarem com a gente, eu vou ficar muito feliz Não tem limite para a minha glória Ok O pé de nível O pé de nível Enquanto eu saqueava o território do nojento aqui Nosso aliado vai atacar o povoado aqui O mundo tem crescido Não se perdeu o coração Vou voltar pra cá Vamos lá Esse cara não tem como me atacar Eu preciso de medo e disciplina Deixa eu pensar aqui Eu posso até fazer um exército novo Eu tô sem bronze, cara Vamos dar um upgrade aqui Eu tô sem a merda do bronze, né? Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Será que se eu sair daqui vai revoltar? Eu acho que não vai revoltar Vai revoltar Droga, 85 Ah, deixa eu ver Não sei o que eu faço aqui Vamos ver se eu consigo pegar bronze Já tenta vassalar Mas vamos ver se dá pra pegar bronze O rei de Hatti me honra com essa visita Mil e pouco Ah lá Deixa eu ver Quatrocentos Eu acho que eu consigo pegar só isso aqui Caramba, doido Pronto Peguei bronze o suficiente Agora eu posso pegar esse exército aqui Eu vou viver e morrer com você E vim direto pra cá Que é aqui que vai rolar a porradaria Eu vou tomar essa capital aqui Essa capital Vou tomar essa província aqui Vou pegar o bronze do cara pra mim É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Deixa eu ver aqui Eu posso dar upgrade aqui na capital, né? Mas acho que não é uma boa ideia, não Deixa eu cancelar Vamos melhorar aqui, ó Conserta aqui Ah, deixa eu ver Influência aqui Tem que construir uma parada dessa em todo lugar, né? Ah, vamos fazer Vamos fazer uma guarnição aqui Pra isso aqui não cair Se isso aqui cair A gente tá ferrado E mesmo que caia Digamos que caia Mas eu construí uma guarnição Digamos que o inimigo ataque Mas eu fiz uma guarnição Eu acho que eu Consigo ter vantagem, né? Vamos vir aqui Ah, vamos fazer isso aqui Pronto, fiz uma guarnição aqui Se tentarem tomar Vão ter que lutar contra as unidades mais poderosas que tem aqui Pode revoltar à vontade Não tem problema não Caramba, todo mundo saiu Todo mundo, olha lá, mano Os caras tudo se tiraram Tudo vazaram do cargo aqui Ah, deixa eu ver Eu vou chantagear o cara Cara, no Shenzung Ho se eu ganhar Eu vou ganhar o bônus muito bom aqui Sim O problema aqui de Anseera É que se essa região revolta Eu vou ter que defender ela aqui Vamos rezar para os nossos vassalos Atacarem os nossos inimigos Senão a gente tá ferrado Vamos passar de novo aqui Ok Ok Shenzung Ho Vamos ver o que que deu aqui Caramba, fracassou a chantagem Droga Bom, meu poder da coroa tá bem grande, né Shenzung Ho Não tem ninguém aqui, cara Deixa eu vir aqui Vamos pegar uma ação aqui Eu preciso colocar alguém na corte Pronto, coloquei um cara aqui Esse cara vai ficar aqui Eu vou ganhar mais legitimidade agora Revoltou aqui Como era óbvio que ia acontecer, né Faz emboscada aqui Tem que dar uns upgrades necessários aqui, né Vou melhorar essa cidade aqui Que ela tá fazendo fronteira aqui Aqui em Anseera A melhor coisa que a gente pode fazer aqui É um upgrade na cidade Eu não sei se esse cara vai me atacar Vamos pra cá Vamos vir pra cá direto O inimigo não tá vindo por aqui Vamos vir direto pra cá Esse ataque que a gente tá fazendo É um ataque bem covarde, né Indo pelas costas aqui do inimigo Pra pegar a província dele Produtora de bronze, né Ó, já já a gente consegue Vassalar um aliado aqui Já já a gente vai ter mais um vassalo Na região dali de baixo Eu vou ter que descer conquistando toda essa região aqui Provavelmente Porque eu não consigo É... Eu não vou conseguir colonizar todo mundo, não Vamos melhorar aqui Ou vamos dar um upgrade aqui Vamos melhorar aqui, vai Aqui é tudo mais barato, né Por que que a minha influência é tão ruim, cara Tá subindo, né Ititas Tá subindo Eu tô buildando aqui Praça pública Ahn... Vamos lá Eu não vou nem recrutar mais exército Vamos passar O cara atacou Não tem o que fazer Esse exército dele é muito forte Eu vou ter que... Eu vou ter que se render Não tem como defender Vamos lá Maldito Filho da mãe Tomou o lugar Beleza Tirou uma terra sagrada nossa Desgraça Por minha honra Ahn... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui História vai me lembrar Eu acho que eu posso fazer uma... Emboscada aqui Atrair o cara pra dentro Cara, isso me deixa muito puto Vou tomar essa cidade aqui Eu já peguei aqui o que eu queria Agora eu vou pegar só os bônus aqui de... Upkeep E replenish Upkeep é o melhor, né Vou avisar pra passar lá alguém agora Agora dá Agora dá Quem é mais poderoso, hein Eu acho que o Kurunta é mais poderoso Eu vou... Eu vou vassalar ele Tá, não dá Droga Ué, não dá também pra passar lá esse cara aqui Sério que não dá? Eu jurava que tinha como Deixa eu ver Passa um bronze aí, amigo Me dou o dinheiro Hum, ele não precisa de dinheiro Cara, ele não precisa de dinheiro Deixa eu ver Eu poderia fazer paz Esses caras aqui Ninguém quer paz comigo, né Tá bom, beleza Eu vou me lembrar disso Quando a gente tiver que se depender de vocês Eu estaria feliz de ouvir a sua sugestão Vamos lá Ah, mais... Continua pegando bronze aqui Tudo filho da mãe, cara Atualmente estamos nisso juntos Hum, escaramossadores frígios Eu acho que eles são melhores Depois eu vejo o que eu faço aqui Com esses caras amossadores Por enquanto eu não vou recrutar ninguém, não Pega o bônus de guarda-costas aqui O Kurunta tá como... Como chefe dos guarda-costas É interessante pra gente Vamos pegar um bônus aqui Vamos pegar um bônus aqui Conexões... Ah, vamos dar uma sentença Isso aqui é interessante Ah, descuido real Em um momento de desatenção O rei concedeu duas vezes o mesmo lote de terras A dois homens diferentes Embora o erro seja lamentável É uma ocorrência muito comum Visto que os governantes de reinos São requisitados o tempo todo Um dos solicitantes é um trabalhador Indigente cuja esposa foi assassinada Em uma incursão estrangeira E que certamente merece compensação O outro é um estimado trabalhador De cobre cujo bronze É frequentemente elogiado pelos oficiais Embora seja possível Que os dois compartilhem Essa propriedade por direito Um deles pode beneficiar Mais os interesses da nação Cara Olha... Eu acho que eu vou pegar Vamos pegar o de cima Forçar a divisão Perfeito A gente ganhou bônus com os hititas Ainda não dá pra vassalar Ainda não dá pra vassalar ninguém A gente pegou um bônus até que bom ali Vamos ficar invisível aqui Talvez... Talvez não tenha ninguém pra encher meu saco Vou tentar tirar esse cara daqui Irmão, vaza daqui Eu tenho que ameaçar Eu tenho que tirar esse cara daqui Eu tinha que tirar ele da posição de... Da posição de prestígio dele Pra ele não me encher o saco Construções... Não tenho o que fazer aqui não Seria bom dar esse upgrade nisso aqui Depois eu vou dar uma olhada Pegar unidades melhores, né? Vamos passar Emboscada se ferrou GG Acabamos com essa revolta aqui Acabou, trouxa Acabou pra você, trouxa Obtive uma armadura boa ainda, hein? Nós devemos ser desigualditos Escudo de Vimy Isso aqui é bom Uma lança boa Boa Vamos ver aqui o que eu posso fazer Minha coragem precisa de suporte Acho que só construção de povoado aqui, né? Povoado e outras paraditas Isso aqui é bom Não, isso aqui já tá nível máximo Não precisa não Ahn, renda de alimento Ahn, renda de alimento Burrinho Ouro Ouro é melhor Uma ação da corte Ahn, vamos lá Pega fofocar aqui Pra poder ameaçar esse cara E tirar ele do cargo depois Ahn, o inimigo não tá Não tá aqui pra defender Vamos só tomar a terra dele Que covardia, mano Olha a carruagem Eu vou literalmente perder uma carruagem Olha isso aqui Mano, isso é ridículo, não é? A carruagem tá... Olha isso aqui O jogo me força a lutar Isso não faz sentido, cara O jogo me força a lutar Que se dane Eu vou trocar essa carruagem De qualquer jeito O jogo queria me forçar a lutar, mano Só porque eu ia perder uma carruagem Isso não faz sentido nenhum, cara Eu vou trocar essa carruagem Não tá dando, não Vou pegar uma carruagem em cara Nível alto Pronto, tomei esse povoado aqui Tomei a região que tinha bronze Agora eu tô rico Não tem como passar lá você Deixa eu ver se eu tenho como Pegar madeira Eles dizem que você pode ser confiado Eu vou decidir por mim Tá, 600 de madeira O 100 de bronze Caramba, cara Você vai pensar de quanto? Pronto, 1000 de bronze Pronto, olha isso Olha a troca que eu tenho que fazer com o cara Vamos lá Eu tenho sempre que fazer umas trocas bizarras com o cara Vamos pegar uns bônus maneiros aqui Tem coisa que eu poderia equipar aqui Que seria bom Mas não vou equipar não Deixa eu ver Eu acho que esse escudo é melhor no general, né Esse escudo é Aquele escudo lá que o cara tá bem melhor aqui Great King of Hati Acho que eu vou mandar embora esses caras aqui 90, 45 Esse cara é mil vezes melhor do que o cara que eu tô, né Acho que não tem mais o que fazer Vamos só aguentar aqui um tempo Pra gente poder atacar o cara no próximo turno A espera é sempre mais chata do que qualquer outra coisa, né Deixa eu ver os entrepostos aqui Já tá tudo construído já Eu vou conquistar Nada que eu vá fazer aqui vai ajudar Aqui em Zipaland, aí nessa região aqui Não tem nada que eu precise fazer pra ajudar Aqui eu tenho que melhorar A questão de influência Não tem nada que eu possa fazer aqui que vai melhorar A ordem pública já tá boa Acho que só Só quartéis e guarnições vão melhorar isso aqui É a única coisa Deixa eu ver Vamos pegar um item Olha, armadura boa Ganhei uma armadura decente Cadê? All will tremble Essa armadura aqui é melhor do que a minha? Deixa eu ver É melhor do que a minha Vamos lá, vamos passar E rezar pros aliados atacarem a bendita da cidade aqui, cara Ataca aqui pelo amor de Deus, cara Os caras não atacam Vamos lá Nobre e verdade Influência Eu deveria se acostumbrar a governança Ninguém atacou aqui Ninguém Vamos voltar pra cá Voltar pra cá e fazer um exército grande Voltar a recrutar uns carinhas aqui Os lanceiros Sempre vigilante Minha gente vem primeiro Olha isso aqui Olha isso aqui Estou ocupado agora Servante da gente Vou recrutar mais um arqueiro E chita Depois eu troco esse cara aqui É o seguinte, né? Será que eu consigo me curar aqui no território do cara? Eu acho que eu vou Eu vou emboscar aqui Eu vou emboscar esse maluco aqui, cara Vamos lá, curta Pacto de não agressão A civilização está realmente em nós Prometo Kuruta é meu passo, cara Não quero que o Kuruta brinque comigo, não Pronto, esse cara vai sair do cargo Mas veja Eu não sou um estranho para um bom humor Nossa influência está subindo Por algum motivo Por algum motivo Por algum motivo está subindo Pensei que ela fosse ficar bem baixa Carruagem Nativos Olha Eu tenho que melhorar isso aqui Eu preciso de pedra Vamos ver se eu posso dar dinheiro para o Kuruta Aê Maluco Kuruta Kuruta aceita uma grana Vamos lá Vamos melhorar esse lugar aqui Sobrou 300 de pedra Não dá para fazer nada aqui Deixa eu ver Opa Dá para fazer umas paradas aqui Deixa eu ver 400 de pedra Acho que prédio de influência é melhor aqui, né Se eu não tiver influência aqui, eu estou ferrado Vou melhorar o prédio aqui Beleza Beleza Antes de passar o turno, vou tentar checar mais uma vez aqui Eu estou quase vassalando esse cara aqui Esse cara, ele é meu parceiro Ele está quase sendo vassalado por mim Vamos lá Tomara que eu conseguir emboscar aqui Se esse cara com um aqui passar, vai ser ruim Mas eu preciso emboscar o de 15 Boa, embosquei Caramba, matei O cara com 17 GG Nossa, melhor do que eu esperava Acabou para o cara Foi melhor do que eu esperava isso aqui Experiência, Grants Wisdom Agora é o seguinte, né Por Hati's Glory Deixa eu ver Continua pegando o ponto aqui Esse idiota aqui Se eu atacar ele Se eu atacar ele, eu vou lutar com a Guarnição Junta Eu vou conseguir lutar com ele no campo de batalha Melhor do que eu me Melhor do que eu precisar fazer cerco, né Eu posso anular isso aqui Contra o meu aliado Deixa eu ver Pronto, interferi na treta aqui Gastei uma graninha Mas valeu a pena Vamos pegar isso aqui E vamos pegar o bônus de XP Para a próxima batalha Perfeito Deixa eu ver Manutenção, defesa, corpo a corpo Vou melhorar isso aqui O bagulho está eternamente construindo ali, né É impressionante Aqui Acho que o certo seria fazer isso aqui Tá tão longe essa região da Amazia Que se a gente for atacado Ferrou aqui, né Ó, tá desfavorável aqui, né Deixa eu pensar Vou dar um upgrade no assentamento É melhor É melhor dar um upgrade na cidadezinha Vamos lá Essa carruagem aqui vai morrer Se eu não fizer alguma coisa Vamos atacar esse cara aqui Beleza Beleza Ué, Vitória contestava Não precisa nem lutar Tá bom Caramba, toma Maluco, vamos lá Não tem mais exército Defendendo esse lugar, não Nossa, vou só ocupar É meu Caramba Não tinha exército defendendo, cara Tomamos a cidade Templo de quê? Eu vou deixar esse tempo construído Porque eu não sei se o Deus é bom Mas fica aqui Panificação Perfeito Perfeito A nossa ordem pública não caiu Porque a gente tá Tá conquistando devagar a região, né Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que eu vou recrutar aqui Mais um lanceiro Pra gente poder segurar aqui E matar os outros ali Com sorte, Cananita Vamos lá Perfeito Vamos ver aqui Grande potência Aversão A facção Eu queria ser amigo dos caras, né Uma facção de até três regiões Não, não tem como Os caras não vão querer que eu Eu não consigo usar a anexação do rei Minha legitimidade é muito alta Olha isso Ninguém consegue me desafiar Eu vou acabar com esses frijos aqui E a gente vai Vai ver como é que fica Vamos passar o turro Meus amigos não atacam não, cara Olha isso Eu mando eles atacarem essa cidade Eles não atacam Ah, brigas à corte Ah, não Por causa da minha gente Eu tenho que refutar Conquistar uma região focada em madeira Vamos ver Tem uma região focada em madeira Bem aqui Tem uma aqui embaixo também Que tá quebrada, né Vamos recrutar um carinha aqui Pra ele poder ir ali pra baixo E A gente poder tomar aquela região ali Vamos pegar a manutenção aqui Com o exército Noble of Heart Pra cima É recuperar aqui Pra baixo É pegar a capital do inimigo aqui A gente estaria destruindo os frijos aqui Eu acho que eu vou pra cima Vamos lá Sem perder tempo Senão ele se Senão ele se agrupa de novo, né Vamos lá Emboscada Ação da corte O Shenzel Tá chegando o Shenzel Vamos botar isso aqui no máximo Nossa trama Melhoria de povoado Vamos melhorar aqui Bom, a gente faz uma Vamos fazer Uma bastilha aqui Uma No quartel da guarnição Pra gente não perder aquela região Que tá mais isolada, né Esse cara aqui Não tem o que equipar nele Eu não vou Não vou equipar nenhum item nele Pra gente não perder Perder item à toa No combate Vamos lá Pega esse bônus aqui Ganhamos um espudo Cara, isso é muito bom, galera Pronto Pegamos uns bônus aqui Deixa eu ver Já constrói aqui De graça Isso é muito bom, cara Poder construir as coisas No mesmo turno Que a gente faz Às vezes é legal, é claro Guardar uma carga Pra você poder gastar No momento certo, né Mas se puder usar Usa Vamos lá Não sei se vale a pena Recrutar uns espadachinhos Acho que eu vou Recrutar machadeiro Vamos fazer um exército Bom aqui Com esses caras aqui Se os aliados Não atacam A gente ataca, né Aquele negócio, né Vamos passar Vamos passar E eu consegui tirar O cara da posição Administração É uma medicina Não Mas é uma medicina Deixa eu ver Se eu posso Vassalar alguém Hum, eu tô quase Vassalando o Kurunta Galera Oito Tô quase Tô quase Vassalando o Kurunta Se eu vassalar o Kurunta É meio caminho andado É meio caminho andado Vassalar o Kurunta Cara Por que eu não tô conseguindo Vassalar o Kurunta O que você quer Kurunta? Madeira? Eu não consigo, né Por enquanto Eu não vou conseguir E o cara não saiu Daqui de dentro, não Deixa eu ver Agora a lição dele É pequena Eu consigo matar ele Vamos lá Deixa eu ver um negócio Fundos insuficientes Eu não tenho madeira Pra recrutar Essa carruagem aqui Deixa eu ver Se eu consigo madeira Daí eu recruto Essa carruagem Real e Tita E acabo E acabo logo Com essa palhaçada Ih, ninguém tem madeira, não Nós temos que ser Ouro Caramba Ah, isso aqui deve ter Pacto de não agressão com você Eu quero madeira, doido Oitocentos e pouco Deixa eu ver Vamos dar bronze pra ele aqui agora Perfeito Vamos mandar embora Essa carruagem anatoliana Pesada aqui Tchau Tem a carruagem Tita Perfeito Três unidades reais aqui Servante das pessoas Vamos acabar com ele Nossa senhora De igual pra igual, hein Vamos lá Salva Vamos finalizar Nosso inimigo Aê, vamos lá Vamos devagar Aqui pro exército Olha isso aqui, cara A minha carruagem Não consegue se esconder, não Dentro do lugar aqui Eu acho que eu consigo matar Esses espadachinhos Luvitas aqui E a gente dá a volta Vamos vir aqui Vão vir aqui Vão vir aqui com os caras Mas a carruagem é aqui Aqui acho que eu consigo matar Essas milícias aqui Vamos vir aqui O general tá chegando perto aqui A gente vai meter os arqueiros Aqui no Nos fundeiros Vamos acabar com eles aqui Olha a carruagem real E tita, cara Olha isso, cara Vamos testar Vamos charjar os Luvitas Aqui Vamos dar um porradão Nos Luvitas aqui Ele é ótimo contra projéteis Ok, ela consegue responder Uma chuva de projéteis Sem se preocupar Beleza Foi um bom charge Sai Pra não ficar preso Nos lanceiros aqui Sai, sai, sai Sai Complicado, cara Olha aqui Uma, duas, três Tudo preso, cara Vamos atacar aqui Esses caras aqui São muito fortes Dá pra gente atacar Vamos atacar aqui Enquanto a gente protege A camuagem aqui Beleza, chargeu aqui Perfeito Voltou pra correr Vamos vir aqui Fazer aquele atropelo Vem aqui Vem aqui Entra aqui com os lanceiros Entra aqui com os espadachins Presta agora Onde eu preciso Olha isso aqui Do nada Eu perdi o controle Bota pra cá Esses caras aqui, maluco Travação Cara, o FPS Tá muito joado aqui, galera Nessa fase aqui A camuagem não vai atravessar aqui A gente até pode tentar atravessar Mas não vai Vai pra cá Vamos sair daqui Recua Foi um bom estrago Que a gente fez aqui A gente eliminou duas unidades De E corpo a corpo Do inimigo aqui Que o cara Sentiu Atira no general inimigo Mete flechado no general inimigo aqui Vamos forçar ele vir pra cima Tem que forçar o general inimigo vir pra cima Senão ele vai ficar aqui Tem que ser assim, maluco Flechada por cima Colocando espéras Com mim, homem Nós lutamos por Hati Ele morreu por Hati Deixa eu ver aqui Acho que o certo é eu vir aqui Com a carruagem Esses caras aqui Estão tretando firmemente Aqui, acho que eu vou recuar Eu não quero perder essas unidades aqui Tá chegando mais gente Eu vou recuar Cara, eles são pesados, cara Olha isso Recua dessa merda aqui, cara Tem uns caras agarrados aqui Tá voltando pra lutar Atira ali ou vai ficar zoado aqui A precisão Opa, dá pra atirar aqui Dá pra jogar as H ali atrás Até agora Nossas unidades que perderam a vida São as unidades que lutaram sozinhas, né? Vamos ficar aqui Vamos usar essa carruagem aqui Pra causar um estrago aqui Ou um ser estragado por ela Eu sem querer arrastei esse cara aqui Olha isso aqui Arrastei esse cara pra fora Sem querer aqui A carruagem tá bugadaça aqui Como sempre Carruagem bugada Carruagem bugada Carruagem bugada Carruagem bugada Será que consigo passar por aqui? Vamos lá, vamos chargear aqui Boa, peguei aqui Com os lanceiros Esses caras tão fudidos agora Minha carruagem agora não tem mais pena Charge aqui Olha isso, cara Continua chargeando com a carruagem Continua chargeando com a carruagem Vou continuar me movimentando aqui Com ela É a melhor maneira de usar Essa porra aqui Segurei o máximo possível Aqui com esses caras aqui Cadê meus zagaeiros? Prontos para a batalha Marquei Vem cá, machadeiros Dá uns cedo aí pra cá também A carruagem tá me trolando, né Carruagem Vamos embora, carruagem Os caras trolando a gente, mano Tem um general aqui dando mole A gente pode matar esse cara aqui Defende aqui Eu vou deixar esses caras aqui defendendo Eles vão bloquear projetos Fácil, fácil Enquanto esses malucos pesadão Tão vindo aqui Carruagem Carruagem Carri Carri e eu ver esse cara aqui tá aqui o general vem para cá acho que agora a gente consegue hein e deixa eles atirarem na gente cara eles estão desperdiçando munição à toa olha isso aqui e eles matam um ou outro que a munição que eles desperdiça é é muito preciosa a gente também tá com a lança aqui e o jogo não dá uma travada bonitinha gente ganha isso aqui pronto eu tô ganhando aqui e eu não tacando lança dos caras aqui também e aí a speed and grace e aí Vem pra cá, recua aqui um pouquinho, pra não perder essas unidades aqui. Fundeiro não vai fazer diferença aqui. Nossa, os caras tão tacando pedra na gente bonita aqui, né? Olha isso. Ataca aqui. Ataca aqui. Porrada. Não sei se tem como atacar aqui. Vamos ver se a gente arruma uma brecha. Eu acho que mover com esses caras aqui, mas não sei se é uma boa ideia. Beleza, destruímos o inimigo aqui. Morreu, morre. Morre, cara. Morre logo, cara. Maluco, cara. Olha isso. Vai embora, cara. Caralho. Olha isso. Vai embora. Maluco, vai embora. O cara não vai embora não. Morre, fãs. Ae. Morre. Morre. Morre, irmãos. Vamos pegar esse cara aqui, esse cara aqui. Vamos vir pra cá. Vamos pra praça principal aqui. Vamos vir aqui. Morre. 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 Morre cybers zurdo! Clube! Morre! 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 Beleza, missão. Estamos indo brilhante com os maus, supgyptos da minha perna. Pega glória! Eles morreram hoje! Os lãos! Para as mil de deuses! A morte, deixe-os escorrendo em pés. A morte, os lãs! A morte, os lãs! A morte, os lãs! Ataca! Dá pra usar a carruagem para tentar pegar uns carinhos que estão fugindo! Os lãs! Spires! Para a terra! Vá aqui! Os caras estão atirando em mim ou não, cara? Que bizarro isso, vamos aqui. A carruagem está morrendo. Ela fez a maior diferença aqui, mas agora ela está morrendo. Ah, vitória. GG. Acabamos com o nosso inimigo. Nosso inimigo Frigio. Ok. A carruagem matou muito, cara. Valeu muito a pena, hein? Eu vou esfoliar e ocupar. Encher a vida da carruagem. Beleza. Conserta aqui. Conserta aqui. Eu não quero mão de obra, eu quero... Ouro. A influência aqui já é alta, não vou precisar fazer mais nada. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Legitimidade. Perfeito, cara. Pegar um bônus aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tiro isso aqui. Alguém aqui. Inspirar. Pronto. Eu inspiro todo mundo e aumento a moral de geral. Perfeito. Então, se dá pra vassalar... Olha! Dá pra vassalar o cara aqui. Eu consigo vassalar o Kurunta. Consigo. Ele quer essa região aqui que eu acabei de dominar. Seria bom pra ele. Vamos vassalar o Kurunta. Vamos lá. Propor. Perfeito, cara. Maluco. O Kurunta é meu vassalo agora, galera. Vamos ver como é que tá o bônus aqui de benevolente. Ó. Ó. Maluco. Vassalamos o Kurunta, cara. O Kurunta poderia ser um opositor meu ao trono. Agora não é mais. Agora ele é meu vassalo. E por ser meu vassalo... Administração é uma medicina insalvável. Definir pagamento de... Ah, isso aqui é uma medicina. A unidade que lança. Pronto. Só que é interessante. Por que que... Por que que esse cara aqui não... Por que que eu não consigo colocar mais de uma pessoa na corte? Ah, eu tenho um general só, não é? Não, peraí. Por que eu não consigo colocar outro general? O que que eu não consigo colocar outro general? Não entendi. Eles morreram hoje! Eu pensei que eu pudesse colocar outro general na corte. Meio estranho o fato de eu não conseguir colocar mais de um general na corte, né? Então eu vim aqui com esse exército. Eu vou vim direto pra cá. Pra atacar o inimigo no território dele. Atacar o dragão aonde ele dorme. Eu queria botar mais de um general aqui. Ah, tem que melhorar a presença na corte. Pra poder colocar mais de um, né? Se eu fizer isso, eu vou ter mais posições na corte. Ok. Tem uma ação disponível, né? Dá pra ruxar aqui? Não, não dá pra ruxar aqui pra colonizar no próximo turno, não. Eu vou ter uma construção de madeira aqui que é muito útil. Do lado do meu aliado aqui. Não sei se vai ser uma boa pro meu aliado ser meu vizinho. Ele vai ter problemas, mas tá tudo certo. Vamos fazer item aqui. Deixa eu ver... Uma espada curta egípcia. Não é ruim. Vamos lá. Vamos passar o turno. Como é que tá a construção dessa parada aqui? Já posso recrutar coisas de nível alto aqui. Vamos lá. Chegou o povo do mar, galera. Caramba! Começou as invasões. Começaram as invasões dos povos do mar aqui. Surge um novo inimigo. Vamos pegar um bônus aqui de guarda real. Vamos ver o que tem pra pegar aqui depois. Um cara que tem que todo mundo chantagear meu personagem aqui. Born to spill blood. Keep your eyes open. Vamos ver se tem algum inimigo aqui. All for happy. Eu acho que dá pra atacar aqui. Vamos lá. Eu vou conquistar. Kill them all! Caramba! É meu. Agora eu tenho madeira, galera. Eu tava em falta de madeira. Agora eu consegui. Vamos lá. Voltei a conquistar a terra sagrada aqui. E peguei o lugar que tinha madeira aqui. Vamos lá. Vamos botar pra fazer... Ah, não. Esse lugar... Ah, esse lugar tem madeira. Ah, tem. Tem. Perfeito. Vamos lá. Eu preciso de ordem pública aqui, né? Deixa eu ver. Influência. Melhor isso aqui. Pronto. Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é influência mesmo. Memo, memo, memo. Madeira. Tô sem pedra. Que droga, cara. Estou sem pedra. Causar medo. Beleza. Tinha um escudinho pequeno ali que tinha um bônus legal e tudo. Mas causar medo é melhor. Um decreto. Ansira tem que ter ordem pública. Aqui não tem mais o que fazer. Aqui já tá tudo bom já. Vamos lá. Mais madeira, galera. Lembre-me. Perfeito. Perfeito, galera. Agora a gente vai ter mais um wood. Crescimento de mão de obra. Pega aqui. Construção. General não movimentado. Great King of Hati. King of Hati. É o seguinte. For Hati's glory. Aqui é a capital do inimigo, né? O meu aliado tá fazendo um cerco aqui, aparentemente. Eu já tenho todo esse lugar vassalado aqui. Deixa eu ver. Dá pra vassalar mais. Dá pra vassalar mais. Ele vai querer minha região com bronze. Droga. Não vou conseguir, não. A cidade, talvez? A cidade eu entrego pra ele. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho mais um vassalo. A cidade aqui é sua, trouxa. Pode ficar. Pode ficar com essa cidade aqui. Maluco. Maluco. Minha legitimidade tá, ó. Só subindo. Olha quanta gente eu tenho vassalada, cara. Isso é muito bom, cara. Deixa eu ver quanto eu vou ganhar. Eu vou ganhar as 26 no próximo turno, né? Vale a pena. Eu tenho que tirar... Deixa eu ver. Ameaçar? Acho que não precisa. Chantagear? Pronto. Não vai mais ter essa trama aqui, não. Nós estamos bem amados com respeito mutuo, meu país. Desfalcar. Vamos desfalcar o Kuruta. Porque o Kuruta, ele vai... Eu vou pegar muita grana dele. Melhor assim. Beleza. A onda West-West tá chegando. Os povos do mar tão chegando, cara. Vamos vir aqui. Vamos pegar madeira. Pedra, no caso. Do próprio Kuruta. Ele tem mil de pedra? Deixa eu ver, Kuruta. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer aqui o entreposto aqui. Perfeito. Eu nem troquei de divindade, né? Eu pensei em trocar de divindade, mas... Tá tudo bem. Não preciso trocar, não. Novo e verdade. Deixa eu ver. Constrói aqui pra ganhar logo de uma vez o bônus. Aqui acho que só vale a pena dar upgrade, Zipalanda. Pedra. Esses entrepostos aqui são tão... Deixa eu ver. Vamos fazer um entreposto de vigia. Só pra gente não ter problema de uns caras chegarem do nada, né? Tudo bem que eles ainda podem chegar do nada, mesmo com posto de vigia, né? Bom, cadê o meu general? Suprilyuma. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra Burusanda. Se precisar atacar a capital dos caras, a gente ataca. Se não, a gente só desce aqui e toma essa região aqui. Se a gente precisar, a gente só desce e aniquila os inimigos ali. Felicimento de mão de obra. Satisfação. Um fã de satisfação aqui nessa província aqui. Olha, vou dizer pra vocês que essa campanha fluiu que uma maravilha, cara. Teve um começo meio apertado em alguns momentos, mas a gente acabou... Dando super certo mais pra frente, né? Eu vou mudar esse cara embora. Tchau. Pronto, economizo aqui um dinheirinho. E vamos passar o turno de novo? Ou decreto? Ah, tem decreto aqui. Ah, é? Como eu vassalei o cara, é como se essa província fosse minha também, né? Tem essa parada também da vassalagem. Vamos lá. Eu recebi um presente de cortesia dos caras ali, interessante. Esses caras estão fazendo o cerco aqui, eu não preciso me intrometer. Eu vou vir direto cá pra baixo. Então vamos lá, direto cá pra baixo ali. O nosso exército gigante. Já dá aquela ruxada ali. Olha o cara, mano. Um full stack. Complicado, hein? Os caras aqui estão tomando a região aqui pra eles. Deixa eu ver aqui. Seria interessante se eles terminassem agora aqui, né? Aí, pronto. Madeira. Aqui tem serraria. Aqui tem essa parada aqui, ó. Quando a gente faz isso aqui, a gente ganha isso aqui. Interessante. Gera mais madeira aqui. Ah, corte. Deixa eu ver. Dá pra desfalcar o cara? Vou pegar a ajuda aqui, só pra poder desfalcar ele depois. Ah. Acho que é bom dar um upgrade aqui no ouro, né? Melhor fazer renda do que desenvolver a cidade. Melhor aqui. Maluco? História vai se lembrar. Vamos pegar esse general aqui e vamos se aproximar desse cerco aqui. Eu luto por Hatti. Vamos lá, general. Essa cidade tem uma guarnição fraquíssima. Nós temos que ser desfileiros. Vamos se aproximar aqui, pronto. Iniciou o combate, eu vou estar junto aqui. Vamos lá. Ok. Os caras estão fazendo o cerco aqui. Dá pra saquear? Não vale a pena, não. Não perdeu o coração. Os caras estão meio que tentando sabotar aqui, tentando prejudicar o cara no cerco. Não tá adiantando nada. Um grande mundo precisa de grandes guerreiros. Vamos vir pra cá. Vamos fazer um cerco no forte deles aqui. Pra tentar ajudar, porque nada do cerco acabar ali. Vamos vir aqui. Cara, os povos do mar estão muito longe da gente, né? Ah, tem alguma trama contra mim, hein? Deixa eu vir aqui. Vamos utilizar isso aqui pra desfalcar essa trama aqui. Pronto, desfiz a intriga. Seja lá quem for, que estivesse tramando contra mim, não tá mais. Ah, como é bom ser o rei. Deixa eu ver. Será que esse cara aceita ser meu vassalo? Ele quer a região da Amásia. A região da Amásia da ouro. Eu não sei quantas províncias esse cara tem pra valer a pena vassalar ele. Quatro províncias. Olha que interessante, galera. Vamos vassalar esse cara? Vamos. Perfeito. Perfeito. Eu vassalei um cara gigante aqui do lado aqui. Já era agora. Agora meus inimigos estão cercados. Seja lá quais forem meus inimigos, eles vão ter que lutar contra todos os meus vassalos juntos. Está todo mundo de boa comigo agora. Eu não preciso nem mandar meus vassalos atacarem ninguém. Beleza, vamos fazer aqui o negócio de gerar... Comida, cadê? Alimento. Pronto. Eu acho que influência já está mais do que suficiente, né? Vamos pegar isso aqui. Caramba, está dando muito certo isso aqui, cara. Ô, campanha foda. Eu entreguei um território aqui em troca de vassalar o cara. Será que esse maluco aqui dá um problema pra mim? Esses caras aqui? Talvez eu tenha que matar esses caras aqui. Desfavorável. Melhorando. Talvez eu vou ter que matar esses caras aqui. Ou eles ficam de boa aqui, ou eles me servem. Deixa eu ver. Eles querem Zipalanda pra poder ser vassalados? Olha. Não, não vou entregar Zipalanda pra vocês, não. Eu acho que eu vou destruir esses caras aqui. Vou tomar essa região deles aqui pra mim. Só de maldade, só de ruindade eu vou tomar essa região aqui. Vou pensar primeiro. O que falta pra gente vencer a campanha? Falta pouco, galera. Olha isso aqui. Falta uma região de Tuana, que é essa daqui. Que é a do nosso inimigo. Caramba, vamos lá. Deixa eu ver se dá pra recrutar alguém interessante aqui. Acho que não dá pra recrutar ninguém que preste aqui. Eu até posso mandar umas unidades embora e tudo. Deixa eu mandar esse cara aqui embora pra recrutar a carruagem. Tá. Pronto, agora tem duas carruagens lendárias aqui. Perfeito. Vamos lá. Aliado não participou do cerco? O quê? Como assim, cara? Tenha dois mil de ouro, isso é interessante. Esse aqui, o de ter dois mil de ouro, eu acho que é possível. Mas vamos pegar esse aqui. De deixar todas as províncias com todo mundo feliz. Essas divindades aqui que a gente liberou. O Baal, a Cananita, o Ela, a Cananita. Eu não vou usar nenhuma delas. Aê! Nosso aliado fez o cerco aqui, cara. Que felicidade. Vamos vir direto pra cá. Deixa eu ver. Vamos vir pra cá que a gente faz aqui. Aqui é moral e aqui é... Deixa eu ver. É. Aqui é o quê? Reposição. Aqui é a manutenção. Beleza. Eu vou mandar esses caras embora, são tudo lixo. Manda aqui embora também. Deixa eu ver um negócio aqui. Por causa da sua família. Sério que não tem nada bom pra recrutar aqui, cara? Olha isso aqui. Complicado aqui, né? Oh, isso é o mais extraordinário. Tá complicado recrutar aqui na nossa região aqui. Tudo vai se desligar. Depois que eu voltar pra cá, eu vou ver o que a gente pode fazer. Ah, não é possível ter fundos? 884? Olha. É possível sim. Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou ter o dinheiro necessário. Vamos fazer isso aqui? Pra poder ter unidades novas aqui. A corte... Vamos desfalcar o cara aqui. Vamos prejudicar o nosso aliado. O que é o que nós faz? Nós é ruim. Nós é ruim, nós faz isso. Meu inimigo vazou aqui, hein, pessoal, minha. O que é que? Oh, ele tá aqui. Ah, deixa eu ver. O exército dele não é forte. A guarnição é forte. Será que eu deveria fazer aquele cerco bolado? Pra poder lutar contra os dois exércitos do cara? Deixa eu pensar aqui. Minha gente vem primeiro. Eu acho que ele vai ficar... Ele tá cansado, não tá? Cara, e se a gente perder? Essa última batalha aqui. Eu tenho... Eu tenho confiança no meu exército. Mas se a gente perder, hein? Ah, cara. Eu tenho confiança em algumas unidades minhas. Não em todas. Eu acho que essa daqui luta pra caramba. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que eu posso mandar embora esses caras aqui. Pronto, eu recrutei mais um lendário aqui. Vou vir atrás de bronze aqui, na moral. Me dá bronze, Kurunta. Me dá bronze, Kurunta. Beleza, 150 tá bom. Eu vou ter que fazer essa batalha, cara. Manda embora aqui. Pronto. Tô com os machadeiros lendários. Eu acho que eu consigo. Com esse exército que eu consigo. Vamos devagar. Ataque o inimigo. Nossa senhora, cara. Nosso exército é mais forte que o exército do inimigo. Ah, só esse aqui que é forte. Arqueiro Sirius. Vamos lá. Ih, esse cara é cananita, não é? Safado. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Queria dizer que... Tem um bug nesse jogo aqui. Ah, resfriado. Eu queria dizer que tem um bug aqui. Alguns assentamentos, não são todos. Ficam extremamente lagados. É... E não é normal. Vamos charjar com os capangas cananitas aqui. Charjar direitinho aqui. Nós temos duas unidades de carruagem agora, né? Vamos causar um belo de um estrago aqui. Esses caras não aguentam, não. Eu acho que esses caras não aguentam o charge. Eles podem até tancar um pouquinho, mas o charge eles não vão aguentar, não. Vamos lá. Olha isso, cara. Olha isso. Maluco. O FPS caindo. Vamos atropelar. Como eu tinha dito, eles não aguentaram, não, ó. A carruagem atropelou aqui, ó. Ganhamos aqui com a carruagem. Beleza, conseguimos pegar aqui. Vamos continuar atropelando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Continuar atropelando, continuo atropelando. Parte do FPS tá tudo cagado. Também tem a ver com fogo e algumas paradas, né? Mas a gente consegue... Olha isso, cara. Meu amigo. É uma cagueira. O FPS tá todo cagado. Aê. Pronto, ganhou. Agora voltou ao normal. Nossa, a carruagem fez um estrago aqui, hein? Perfeito. Já recuo aqui. Se prepara pro próximo ataque de carruagem aqui. Senão a gente vai se ferrar aqui. Beleza. Se aproxima aqui. Vamos se aproximar aqui também. Aqui na frente eu já não sei como é que eu vou fazer. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui tranquilo. Beleza, conseguimos sair daqui com a carruagem. O general inimigo é meio burro, né? Desculpem o resfriado, galera. Tô melhorando já dessa merda já. O general inimigo é meio idiota, né? Como a gente pode ver aqui. Eu vou atropelar ele. Eu vou atropelar ele. Vou matar ele. Se o FPS ajudar... A gente consegue fazer essa batalha melhor ainda. Vamos lá. Tomou um charge pesadão. Continua atropelando, continua atropelando, continua atropelando. Já era aqui pro general. Olha isso. Vai tomar mais um. O general inimigo só não morreu porque a gente... A gente pegou ele no modo de defesa, né? Correu. 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 Caramba, a gente exterminou o cara, mano. E ele vai correr pra fora agora. Olha isso, cara. Carruagem. Corpo, flecha. Pra cá, maluco. O cara tá voltando. A carruagem tá voltando. Vamos lá, vamos atacar aqui. Ataca aqui. Aqui a gente tá matando todo mundo aqui. Vamos exterminar esses caras aqui pra gente poder entrar sem problema aqui. É muito dano, cara. Pronto. Tá morrendo tudo aqui. Vamos acabar com o general aqui. Ou ele vai voltar. É melhor finalizar ele aqui. A não ser que ele volte, é claro. Na real, peraí. Recua aqui. Matamos o máximo que deu aqui. Vamos lá. Ataca com todo mundo aqui. Vamos atacar aqui agora. Beleza, matamos o general inimigo com a carruagem. O lanceiro veio ocupar o espaço do cara ali. Acho que chega de usar a carruagem agora, né? Ela já lutou o suficiente aqui. Não tem mais o que fazer. Recua. Fica longe do reino dos arqueiros. Puxar o do lado aqui. Isso aqui só bufa. Vamos usar o bolo de moral pros caras. Acho que não faz diferença nenhuma, né? Mas vamos usar. O bolo de moral não faz diferença nenhuma aqui. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Aqui a gente só vai avançar com força, né? Porque entrar mesmo não vai dar. Shield wall. Charge aqui. Vou charjar. Esses caras não vão sair, não? Vai tomar charge aqui. Toma. Toma, distraída. Não vai vir pra cima não. Vamos correr pra cá pra trás de novo. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra trás com cuidado. Esses caras estão segurando aqui com medo da gente passar, cara. O FPS caindo de novo, cara. Olha isso, velho. A cidade bugada, mano. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem você. Vem você. Dá a volta aqui. Tem duas unidades aqui. Deixa os caras brigando aqui enquanto a gente dá a volta aqui. Axis. Eles morreram hoje. Ô, 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 ô. O que tá acontecendo aqui, cara? Dois guerras. Que maluco, velho. Os caras tão correndo. Os carruagens são muito loucas, cara. Pra cá, carruagem. Ah, carruagem. Eu fiz uma volta bonitinha ali. Pra cá, não sei se vale... Acho que dá pra chegar ali. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha esse rastro de merda aqui no caminho. Por que que eles não tão todos juntos, cara? Impressionante. Mano, sai do range daqui. Pelo amor de Deus, carruagem. Carruagem não sai do range, não. Carruagem fica eternamente no range dos caras. Clubs. Traga-se para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o modo avançar aqui. O modo avançar vai ajudar a gente a matar os caras aqui. Aqui eu já não sei, né? Vamos ver. O nosso general é uma pedra, né? A gente tenta se mover com ele e ele fica um ano pra fazer um... Olha isso aqui. Por que que esse cara tá vindo aqui? E esse cara vem o carro pra fora? O que esses caras tão fazendo? Meu Deus, cara. Tá acontecendo uns torços aleatórios aqui. Nossos aliados estão fazendo uns movimentos esquisitos, cara. Carroagem aqui. Carroagem aqui. Vamos vir direto pra cá Melhor coisa que a gente faz As carruagens estão chegando também Vamos avançando aqui Estamos conseguindo avançar aos poucos aqui Ah, os caras estão andando, ó Os caras estão atacando e estão andando Os caras estão indo Os caras estão indo As ferramentas Como um Carruagens Destrói-os Conseguimos pegar o cara pelas portas aqui Flanqueado, ele tá cerrado aqui Flanqueado, esse cara não consegue lutar Vamos vir direto aqui pra frente Vou capturar essa região aqui Que eu acho que é o centro, não é Não, aqui é a moral Ali é controle do palácio, né Vamos lá, carruagens Pronto, atropela aqui Aqui meio que fudeu, né Vamos vir aqui e dar porrada nos caras Vem pra cá 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 Ah, caralho Acabei selecionando demais aqui O cara aqui Dei todo mundo pra cá Todo mundo que tá aqui Vem pra cá Em short order Em Hattie's name Always fearless Tem uns caras que tão ali Que eu não posso selecionar Eu preciso que esses caras venham pra cá Senão não tem como mover esses caras Não tem como fazer nada Os deus já viraram de nós Poder e glória Nós devemos correr Com mim, cara Quem está aqui? Marquem, irmãos Eles correm como palmas Assim mais rápido que pudermos Quem está aqui? Olha isso, cara Impossível de vencer esses lanceiros aqui, né Vamos vir aqui Vou meter as carruagens ali Carruagem, faça algo Nossa, não fez porra nenhuma Nossa, não fez absolutamente nada Carruagem, manoeuvre O charge dela não fez nada, cara O charge dela não fez absolutamente nada aqui Que merda, cara Entra cá Como é que eu vou usar essa carruagem aqui? Deixa eu pensar Spears Sur March, irmãos Break Não faça Eu vou vir pra cá Bater nas costas dos caras ali Vamos vir pra cá Com essa direção aqui Ó o cara aqui, maluco Esse general aqui Tá meio que tentando Passar por aqui Não sei se ele vai conseguir não Vamos vir aqui Vamos atrair ele pra cá Não sei se eu vou chargar esse lanceiro aqui não Charge aqui vai Charge é pela lateral aqui agora Beleza, matamos bastante gente aqui For the homeland Make them tremble We shall withstand together We shall withstand together Chariots Get them in GG Conseguimos acabar com os caras aqui Conseguimos acabar com os caras aqui Conseguimos acabar com os caras aqui Vamos vir pra cá Vem pra cá Vem pra cá, rei Nosso querido rei Vem pra cá Claro Esses caras aqui Estão de palhaçada, né Estão lutando tudo mal aqui Os arqueiros Olha isso aqui Vou correr pra cá Com os arqueiros aqui, mano Vou fazer os caras Virem atrás de mim O máximo possível Complicado isso aqui, hein Vamos ficar aqui Vou controlar o bolo de moral dos caras aqui Tem uns cercos que eu vou te falar, cara Alguns povoados Eles são Demasiadamente Chacos de tomar Vamos lá, carruagem Pronto Olha a vida dos arqueiros Derrubamos todo mundo aqui Acabou aqui O mais legal é que as carruagens não se cansam, né Elas estão no laranja ainda Vamos vir aqui Beleza, estamos ganhando aqui Atropelamos um monte de gente aqui Continua aqui Volta pra correr os fundeiros aqui também Acabou Vou capturar a praça central aqui Estrela com o porco Para a glória Ele tinha o nome dele Com mim, cara O general inimigo está aqui fazendo o que? Vamos acabar com ele, vai A porradaria generalizada durou o máximo de tempo possível aqui Agora a gente segura os caras aqui Com os nossos espadachinhos Enquanto a gente captura a praça principal com os arqueiros aqui Brasileiros, corra! Descute eles! Espears! Descute eles! Olha isso, uma carruagem aqui, uma carruagem aqui Estou cansado da chuva já Vamos lá, vamos tomar essa região aqui Baixe aqui Ah, vou espirrar Meu Deus do céu Vamos lá Vamos charge aqui Ataca aqui Beleza Nossas unidades são mais fortes que o general inimigo Pelo menos um charge aqui Acho que acabou, né? Vamos atacar esse cara aqui Charge aqui Tudo agarrado, olha isso, cara Uma carruagem agarrada na outra Tá de brincadeira comigo, né? Isso aqui, né? Uma agarrada na outra, tá ligado? Eu acho que conseguimos aqui O general inimigo vai morrer daqui a pouco Bom, botamos pra correr o general inimigo Acabou Acabou, galera Qualquer tentativa que esse cara for tentar fazer de atacar Aqui ele vai perder Agora ali no meio não acabou ainda, né? Acho que agora foi Agora foi Com os dois generais mortos e tudo capturado, acabou Maluco? Que batalha difícil Mas valeu a pena Hum, a finalização mais legal Bom Olha quantas kills tiveram a carruagem 242, 300 Vamos ter que trocar essas unidades Caramussa aqui Que estão ficando meio inúteis, né? Bom Mas tudo isso nós faremos no próximo episódio, galera Nesse episódio aqui não tem muito o que fazer, não Vejo vocês no próximo episódio de Total War Faraó Eu acho que eu terminei de comandar essa região aqui Deixa eu ver Beleza Beleza Falta um ponto pra gente ter uma pequena vitória, cara Eu vou fazer uma coisa diferente, galera Mesmo a gente obtendo a vitória no próximo episódio Eu vou continuar jogando, tá? Até a gente dominar todas as terras natais, beleza? Vejo vocês no próximo episódio E... Fui!